Não me falto com respeito, sou todo amor Só na luz é como vejo, sou todo amor Se me conheço por inteiro, eu sou todo amor Com um amor verdadeiro eu procuro amor Se tu me lança frustrações, sou todo amor Se só falas em dinheiro, eu só tenho amor Com um amor verdadeiro eu procuro amor Fui para os céus e perguntei a Deus O que a vida tem a ver? Sua voz de amor me disse pra viver E que tudo só depende do amor Que tudo se resume no amor Que tudo se define no amor Não tem preço, não tem idade independente do que vês Eu valorizo minhas raízes com todo amor E nas cores do arco-íris também tem o amor Se tu não pensa como eu penso, eu lhe devo amor E no final fica muito bom saber Que no final não fica muito amar você E no final fica muito bom saber Que no final não fica muito amar você E no final fica muito bom saber Amor, só na fé como vejo, sou todo amor, só Deus sabe aqui por dentro, eu só quero amor, e no final fica muito bom saber, que no final não fica muito amar você, e no final fica muito bom saber, que no final não fica muito amar você. Amor, só na fé como vejo, sou todo amor, só na fé como vejo, sou todo amor, só na fé como vejo, e no final fica muito muy amar você, e no final saudininho, sou todo amor, só na fé como vejo,